Olá meus amores, boa tarde, como vão vocês? Tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, eu não sei qual é o horário que você tá me assistindo aí mas já tô te desejando tudo de bom e muita boa sorte no seu caminho Bom, a fada voltou e eu voltei hoje com uma simpatia muito boa pra você fazer você que tem comércio, você que deseja prosperidade, você que deseja riqueza pro seu negócio você que deseja mudar de emprego, você que almeja uma posição maior dentro do trabalho que você está você que deseja passar em um concurso, essa simpatia que eu tô passando aqui pra vocês é para bens materiais, tá? É para progresso, tá? É para fartura, para dinheiro, quem almeja conquistar sua casa própria seu carro novo, né? Quem almeja ir receber um dinheiro inesperado então isso que eu vou passar pra vocês hoje, vocês podem fazer qualquer dia da semana qualquer horário e em qualquer lua, é uma simpatia de prosperidade, riqueza e abundância para o povo cigano tá certo? E eu já vou começar a simpatia com vocês mas antes eu já vou pedindo pra você se inscrever aqui no meu canal se você gosta das minhas simpatias, já deixar o seu like e comentar de onde você me assiste e você que também gostou e vai fazer simpatia, coloca pra mim aí nos comentários, tá? eu vou deixar os comentários livres pra vocês participarem aí dessa troca comigo, ok? vamos pro material que vocês vão precisar utilizar são coisas fáceis, simples de encontrar e que vão trazer, que vai trazer pra sua vida aí muita coisa boa, tá bom? eu já começo com os materiais pra você adquirir, que são materiais fáceis, ok? primeiro, você vai escrever num papelzinho branco, sem pauta e vai escrever a lápis cinco situações que você quer pra sua vida nesse fim de ano ou nesse novo ano que se inicia de 2024 o que você busca pra sua vida? material, tá gente? porque nós vamos mexer com os ciganos do comércio, tá? vai ter que existir essa troca, tá bom? então eu coloquei aqui prosperidade, cliente, sorte, fortuna, riqueza e aí você escreve no papelzinho o que você mais procura, o que você quer nesse ano que vai se iniciar e você vai colocar aqui no fundo de um prato branco, tá? e aí você vai precisar de alpiste, alpiste que você utiliza pra passarinho mesmo, tá gente? você vai colocar aí ao redor do prato, coloca em cima dos seus pedidos faz um prato bem bonito essa especiaria, gente, é, é, para o povo cigano, né? olha esse povo lindo que eu amo, gente, eu sou apaixonada pelo povo cigano pra mim o alpiste me traz muita prosperidade atrai muito cliente, muita abundância pra minha vida financeira, tá? então esse agrado que eu tô fazendo com vocês, essa simpatia eu sempre faço pra mim e tenho todos os resultados possíveis que vocês podem aí imaginar ela é muito boa, tá? e aí você vai pegar uma vela branca ou uma vela amarela, tá? só pode ser essas duas cores depois você vai colocar aqui, ó, no centro do prato depois que você fez isso, você vai pegar cinco moedas amarelas de qualquer valor, tá, gente? aqui eu peguei de um real, de vinte e cinco centavos e você vai colocar vai colocar aqui, ó, ao redor do seu prato, bem bonitinho fazer uma oferenda bem bonita pros ciganos mercadores pra trazer muita prosperidade pra minha vida, certo? coloquei as moedas em volta já mentalizando o meu pedido os meus pedidos, os meus desejos, né? eu vou vir aqui, ó, com um pouquinho de mel mel não, desculpa com um pouquinho de pó da riqueza ou pó da prosperidade né? um pó de dinheiro que você tiver aí na sua casa ou comprar aí na casa de artigos religiosos ou até mesmo na minha loja, tá, gente? esse pó sou eu mesma que fabrico, tá? o Especiaria Ciganas aqui tem louro, tem canela tem gengibre tem muita coisa boa e coloco um pouquinho do pó qualquer pó pra atrair dinheiro prosperidade, riqueza você coloca em cima das suas moedas, tá? e o que eu vou fazer agora eu vou colocar um pouco de mel ao redor dessas moedas e da minha vela op, tchau salve o povo cigano o que que eu vou fazer agora? eu vou acender a minha vela vou acender a minha vela e vou pedir o povo cigano pedir aos ciganos do comércio do dinheiro, do mercado pra eles trazerem muita prosperidade pra minha vida muitos clientes muitas portas abertas que as pessoas elas elas cheguem até mim elas encontrem o brilho que necessitam, né? que elas consigam enxergar em mim um brilho diferenciado né? porque eu tô aqui, ó pedindo pros ciganos prosperidade dinheiro sorte caminhos abertos clientes fortuna e que os ciganos mercadores que os ciganos do comércio eles me encontrem aqui através dessa luz dessa ligação e façam o meu pedido o meu desejo acontecer sendo assim já está feita a minha entrega e eu agradeço ok? é isso que vocês vão fazer depois aqui eu vou deixar os pés da minha cigana, né? mas quem não tiver o povo cigano quem não tiver a sua cigana vai pegar deixar deixar a vela terminar de 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 queimar, né? quando a vela terminar de queimar você pode colocar isso aqui aos pés de uma árvore tá bom? uma árvore bem frondosa as moedas você vai pegar as moedas depois que a vela terminar de queimar e vai guardar com você tá? durante um tempo você vai utilizar essas moedas como troca vai na farmácia vai na padaria vai no mercado o importante é que você movimente essas moedas que aqui dentro estão ok? não fique com elas parada porque o dinheiro é uma troca a gente tem que movimentar tá bom? então essa foi a simpatia eu espero que vocês tenham gostado e deixe seu like comenta muito muito, muito, muito muito pro YouTube entender que vocês gostaram desse vídeo e eu vou estar trazendo mais simpatias com o povo cigano pra vocês que vão te trazer uma rentabilidade muito grande financeira beijo e até a próxima simpatia e até a próxima simpatia a próxima simpatia